Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa, bem antiga e fica top. É o ragu de linguiça com aquele macarrão espaguete maravilhoso. O talharim também casa muito bem ou até mesmo o nhoque fica uma delícia. Pessoal, então bora fazer? Aqui eu estou utilizando para um pacotinho de 500 gramas de macarrão. O meu é espaguete e já para adiantar eu já cozinhei, já escorri e está aqui reservado. Aqui pessoal, eu tenho 4 gomos de linguiça, já tirei a pele. A gente vai amassar com o garfo, bem amassadinha, triturar ela. Nós vamos utilizar uma cebola, um tomate, um pacotinho de molho vermelho. Aqui eu tenho orégano, aqui eu tenho pimenta calabresa, aqui eu tenho cheiro verde hidratado. A gente tem aquele sal com alho que a gente fez para a carne, então vou utilizar ele. E aí pessoal, numa frigideira vocês vão colocar óleo ou azeite ou manteiga, vocês que veem aí, tá? A minha aqui eu já vou acender o fogo. E aí pessoal, é só esperar aquecer e aqui também está um colorau. E a gente vai colocar a cebola para dar aquela dourada e depois colocar a linguiça para fritar, tá bom? E por último, a gente acrescenta o tomate, o molho vermelho e os condimentos dos temperos. Beleza? Então pessoal, bora fazer aí. Pessoal, aqui então eu já vou começar com a cebola. Depois eu vou colocar também o temperinho do alho, que é de carne que a gente fez, o alho e sal, tá? Então pessoal, eu vou fritar aqui e já mostro para vocês para o vídeo não ficar longo. Pessoal, aqui ela já deu uma moustadinha. Então a gente vai colocar aqui ó, a linguiça. E aí fritando junto, tá? Então bora lá. Pessoal, aqui já fritou. E aqui ó, eu coloquei uma colher de sopa cheia de colorau, tá? Então agora aqui eu vou dar uma refogada agora nesse tomate. Vou colocar orégano, cheiro verde, desidratado com vocês. E a pimenta calabresa. Vou colocar o molho vermelho, tá bom? A gente deixa refogar rapidinho. E fica uma delícia. Faz aí, viu pessoal? Rapidinho mesmo. Muito bom. Ó pessoal, aqui eu já coloquei os temperos. Aí quem quiser pode colocar azeitona. Fica uma delícia. Milho verde, ervilha. Fica a gosto de cada um, tá? Olha que show. Agora então eu vou colocar desse sachezinho aqui ó. Vou colocar meio sachezinho de água, tá bom? Então aguenta aí. Pessoal, aqui ó, o molho já começou a ferver. Eu já coloquei, ficou top. Não pode ficar muito ralo. Tem que ficar encorpado, tá pessoal? Ai que delícia. Então aqui nesse ponto ele tá pronto pra ir no macarrão. Ok? Faz aí pessoal, chama a galerinha aí. Que eu vou desligar o fogo e a gente já vai arrumar nosso prato pra ficar bem bonito pra vocês. Pessoal, dá um oi pro sorriso. Fala galera. Os maior vai gravar aqui pessoal, colocando ó. Já coloquei o macarrão aqui, então onde vai servir. Pra vocês verem com essa delícia aqui. É muito gostoso. Gente, faz aí. Toc. E aí pessoal, agora é só mexer, colocar aquele queijinho por cima de responsa. Quem quiser enfeitar aqui, colocar azeitonas, colocar ovo cozido vai ficar show. Pessoal, finalizada a receita, chama a galerinha, bora reunir o povo aí e vamos comer. Olha que show, que delícia. Fica top. Pessoal, é muito gostoso, muito saboroso o cheiro. Vocês não tem noção, que delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Hiper fácil, maravilhosa. Fica top de verdade. E vai fazer o maior sucesso aí. Pessoal, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas delícias aqui, ó. Pra vocês. Beijo, pessoal. Faz aí, hein.